Como saber se o seu ciclo menstrual é de 28 dias? Para determinar se o seu ciclo menstrual é de 28 dias, você precisa monitorar a duração do seu ciclo ao longo de vários meses. Aqui eu vou te passar um guia passo a passo para te ajudar a calcular essa duração do seu ciclo menstrual. Mas antes, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro e antes de continuarmos, se inscreva neste canal e já clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos ao passo a passo para determinar a duração do seu ciclo menstrual. Registre o início da menstruação. Marque o primeiro dia da sua menstruação, o dia que o fluxo menstrual começa no calendário. Este é o dia 1 do seu ciclo menstrual. Registre o início da próxima menstruação. Marque o primeiro dia da sua próxima menstruação. Este também será o dia 1 de um novo ciclo. Conte os dias entre os ciclos. Conte todos os dias, incluindo o primeiro dia da menstruação inicial e excluindo o dia da menstruação seguinte. Isso lhe dará a duração do seu ciclo menstrual para aquele mês. E repita por vários meses. Para obter uma média e identificar um padrão, repita este processo por pelo menos de 3 a 6 meses. E anote a duração de cada ciclo. Vamos a um exemplo de cálculo. No mês 1, o primeiro dia da menstruação foi 1º de janeiro. O primeiro dia da próxima menstruação foi dia 29 de janeiro. Ou seja, um ciclo de duração de 28 dias do dia 1º de janeiro ao dia 28 de janeiro. Mês 2, primeiro dia da menstruação, 29 de janeiro. O primeiro dia da menstruação, neste exemplo, foi 26 de fevereiro. Aí a duração do ciclo de 28 dias de 29 de janeiro a 25 de fevereiro. Mês 3, primeiro dia da menstruação, 26 de fevereiro. Primeiro dia da próxima menstruação, 25 de março. Duração do ciclo aí de 28 dias de 26 de fevereiro a 24 de março. Se a duração do seu ciclo é consistentemente de 28 dias, então você tem um ciclo menstrual regular de 28 dias. Agora algumas observações importantes. Variabilidade normal. É normal que a duração do ciclo menstrual varie um pouco de mês para mês. Pequenas variações, como ciclos de 27 a 29 dias, ainda são consideradas dentro da faixa normal. Ciclos irregulares. Se você observar variações significativas na duração do seu ciclo, por exemplo, 24 dias em um mês e 35 no próximo, isso pode indicar um ciclo irregular. Monitoramento adicional. Existem aplicativos de monitoramento de ciclo menstrual que podem ajudar a registrar e calcular automaticamente a duração do seu ciclo. Consulta médica. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a regularidade do seu ciclo menstrual, consulte um ginecologista. Ele poderá fornecer orientações adicionais e, se necessário, investigar quaisquer irregularidades. Seguindo esse passo, você poderá determinar se o seu ciclo menstrual é de 28 dias ou não, e entender melhor o seu próprio padrão menstrual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestões de conteúdo. Abaixo na descrição tem alguns links que separei e que podem ser úteis para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Até o próximo. Até lá. Tchau.